Bom dia, boa tarde, crianças. Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma aulinha? Vamos primeiro fechar os nossos olhinhos e fazer a nossa oração. Vamos lá? Papai do céu, obrigada por mais um dia que você está nos dando e derrama chuva de bênção sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser sobre seres vivos e seres não vivos. O que é ser vivo e ser não vivo? Ser vivo é tudo aquilo que tem vida. Ser não vivo é tudo aquilo que não tem vida. Será que você e eu temos vida? Sim, nós nascemos, nós crescemos, nós temos filhos quando crescemos e um dia todo ser humano vai morrer também. Então, temos vida, somos seres vivos. Nós respiramos? Sim. Nós nos alimentamos? Sim. Todo ser vivo, ele respira e ele se alimenta. Os animais, será que os animais, eles têm vida? Sim, eles têm vida. Eles nascem, eles crescem, eles crescem, eles se reproduzem, eles têm filhinhos e um dia também morrem. Eles respiram? Sim. Eles comem? Sim, também. Então, os animais, todos os animais, desde aquela mosquinha pequenininha até a girafa grandona. Eles são seres vivos, todos têm vida, tá bom? O que mais que tem vida? As plantas. Você sabia que as plantinhas têm vida? Sim, as plantinhas têm vida. Mesmo que seja uma florzinha desse tamanho, ela tem vida. Ela respira, ela respira, ela se alimenta. A gente não escuta as plantas falarem, mas elas possuem vida, sim. As plantas, as árvores não podem sair do lugar, mas se alimentam e respiram como a gente. Nascem bem pequenininhas, elas vão crescendo e um dia também vão morrer. Bom, e o que é ser não vivo? Se ser vivo é tudo aquilo que tem vida, ser não vivo é tudo aquilo que não tem vida. Será que uma pedra tem vida? Não, uma pedra não tem vida. Será que o seu brinquedo tem vida? Não, o seu brinquedo não tem vida. Ele foi construído, né? Então, ele pode ficar lá por anos e anos e anos e anos sem comer, sem respirar, sem crescer. Não tem vida. Bom, a professora vai contar agora para vocês uma história muito legal, tá bom? É a história do homem biscoito. Quem aí já ouviu a história do homem biscoito? Será que o biscoito tem vida? Será que o biscoito tem vida? Aquele biscoito que a mamãe faz em casa? Acho que não, né? Será que comida tem vida? Não, não tem vida. É um ser não vivo. Mas essa história é muito legal porque esse biscoito, ele acaba criando vida. Vamos ouvir? Acompanha comigo. Era uma vez uma senhora que vivia com seu marido. Um dia, ela resolveu fazer um homem biscoito de gengibre. Hoje farei um homem biscoito de gengibre, disse a mulher. Ela pegou a massa e a cortou com a forma do homem biscoito. Feito isso, ela usou passas para fazer os olhos e balas de menta para fazer os dentes. Depois disso, ela colocou a massa no forno. Um pouco mais tarde, quando já cheirava bem, a senhora o abriu para dar uma espiada e, iupi, o homem biscoito pulou para fora do forno. Pare, pare, pequeno homem biscoito, gritava a mulher. Eu quero lhe comer. Não, eu posso correr mais rápido do que você. Pegue-me se for capaz, respondeu o homem biscoito. E para longe, ele correu. No caminho, ele encontrou um velho homem que gritou. Pare, pare, pequeno homem biscoito, eu quero lhe comer. Mas o homem biscoito lhe respondeu. Não, eu posso correr mais rápido do que você. Pegue-me se for capaz. E para longe, ele correu. O homem biscoito correu até chegar a uma fazenda. As galinhas de lá disseram. Cocoricó, pare, pare, pequeno homem biscoito. Nós queremos lhe comer. Mas o homem biscoito retrucou. Não, eu corri da velha senhora. Corri do velho senhor. E eu posso correr de vocês também. Pegue-me se forem capaz. E para longe, ele correu. O homem biscoito correu até chegar a uma casa. E na porta da casa, havia um cachorro que lhe disse. Pare, pare, pequeno homem biscoito. Eu quero lhe comer. Mas o homem biscoito lhe respondeu. Não, eu corri da velha senhora. Corri do velho senhor. Corri das galinhas. E eu posso correr de você também. Pegue-me se for capaz. O homem biscoito continuou correndo. Até que chegou a um campo cheio de ovelhas. Que ficaram surpresas ao vê-lo. E então lhe disseram. Pare, pare, pequeno homem biscoito. Nós queremos lhe comer. Mas o homem biscoito riu. E lhes respondeu. Não, eu corri da velha senhora. Corri do velho senhor. Corri das galinhas. E até do cachorro. Eu posso correr de vocês também. E para longe, ele correu. O homem biscoito correu até que chegou a um rio. Nas margens dele, havia uma esperta raposa que lhe disse. Olá, pequeno homem biscoito. Ele lhe respondeu. Olá, eu corri da velha senhora. Corri do velho senhor. Corri das galinhas. Do cachorro. Das ovelhas. E posso correr de você também. Pegue-me se for capaz. Mas eu não corro, disse lentamente a raposa. E eu não quero lhe comer. O homem biscoito então lhe disse. Sério? Então estou seguro com você. Corra se você quiser. Mas eu não irei persegui-lo. Apesar de querer lhe fazer uma pergunta. O homem biscoito estava cheio de curiosidade. E então lhe perguntou. O que? A raposa disse. Você já pensou como irá atravessar o rio sem se molhar? Pois se você se molhar, ficará encharcado, não é? O homem biscoito foi pego de surpresa. Ele não havia pensado nisso. A esperta raposa ficou feliz ao ver o homem biscoito preocupado e completou. Eu tenho uma ideia. Estou indo nadar agora. Se quiser, você pode pegar uma carona na minha cauda. O homem biscoito pensou um pouco e lhe respondeu. Tudo bem. Ao falar isso, ele subiu no rabo da raposa, que em seguida começou a atravessar o rio. Após alguns metros, a raposa lhe disse. Ó, pequeno homem biscoito, o rio está ficando cada vez mais fundo. Tenho medo de que você possa se molhar. Por que você não sobe nas minhas costas? O homem biscoito calmamente obedeceu a raposa e subiu em suas costas. A raposa nadou mais um pouco. E depois de mais alguns metros, novamente disse. Ó, pequeno homem biscoito, o rio está ficando cada vez mais fundo. Tenho medo de que você possa se molhar. Por que você não sobe no meu pescoço? O homem biscoito olhou para a água e subiu no pescoço da raposa. Depois de mais alguns metros, a raposa lhe disse. Ó, pequeno homem biscoito, o rio está ficando cada vez mais fundo. Tenho medo de que você possa se molhar. Por que você não sobe na minha cabeça? O homem biscoito olhou para a correnteza e lhe respondeu. Você tem razão. E dizendo isso, ele subiu na cabeça da raposa. Os dois ficaram em silêncio um pouco. De repente, a raposa disse. Ó, pequeno homem biscoito, você deveria subir no meu nariz ou você irá se molhar com certeza. Ele olhou para a água e ficou com medo. Rapidamente subiu no nariz da raposa. Em seguida, ela abriu a boca e nhaque. Aquele era o fim do homem biscoito. Afinal de contas, biscoitos foram feitos para serem comidos. Não foram? Olha que legal essa historinha. O homem biscoito de gengibre, né? Que acabou criando vida e aí achou que não ia ser comido, que não precisava ser comido porque tinha criado vida. E no final, a raposa conseguiu comer o biscoito, porque biscoito foi feito para ser comido, né? Biscoito não tem vida. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Para finalizar, vamos ver a tarefinha de vocês. Está aqui o modelo da tarefa que a tia vai estar enviando para vocês. Pinte somente os seres vivos. Aí vão vir algumas imagens de seres vivos e seres não vivos. Eu quero que vocês pintem somente os seres vivos. Será que a árvore tem vida? Que foi que eu falei para vocês? Plantas e árvores possuem vida. Elas nascem pequenas, elas crescem, elas dão frutos, elas se alimentam, elas respiram. Então, elas têm vida sim. Se você arrancar a plantinha, ela vai murchar, né? Se você cortar a árvore, ela vai morrer. Então, elas possuem vida sim. Então, você vai pintar a árvore? Vai sim. O pirulito tem vida? Não, o pirulito não tem vida. A bola tem vida? Também não. A florzinha tem vida? Aquela florzinha que você arranca no caminho da escola e vem trazer para a professora. Ela tem vida? Tem vida sim. Depois que você arranca, passa algum tempinho, ela murcha. Então, você pinta também a florzinha. Aqui embaixo você vai circular os seres não vivos, os que não têm vida. Você vai circular. O anel, ele tem vida? Não, o anel não tem vida. Então, circula o anel. O gatinho tem vida? Sim, o gatinho tem vida. Sim, o gatinho tem vida. Ele respira, ele come, ele nasce, ele cresce. Então, você não circula. A árvore tem vida? Sim, vimos que a árvore tem vida. A casa tem vida? Não, a casa não tem vida. Então, você circula a casa. Faça uma atividade com capricho. Me mostrem tirando foto e colocando lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Não esqueça de estar obedecendo a mamãe em casa, evitando de sair e mantendo sempre as mãos lindas. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!